A batalha dos aflitos não me serviu só, ela não é um exemplo só para no meio do futebol, vamos dizer assim. Mas é aquele cara que quer vencer na vida, sabe? Não, eu vou buscar isso aqui, sabe? Superação, né? Superação, é que nem hoje, eu tenho RGM, mas ela não caiu de paraquedas aqui, RGM. Nesse percurso do dia que eu finquei a primeira estaca ali, para fazer a primeira viga, a primeira coluna, até hoje em andamento, foram vários obstáculos. Ou você abate e deixa, ou vai de novo. E a batalha me ensina até hoje de nós não desistir dos objetivos, né? De não dizer, não, vai dar certo, vai dar certo.